Como que é que você falou que nos vídeos ele parece o que? Ele parece o que? Ele parece mais magro. Ele parece mais magro? Sim. Entendi. Não é, gente, é porque ele acabou de comer. Ah, ela tá me protegendo. Ah, ela larga a mão só porque sempre está cama. Nossa, Rafa, você é mó diferente pessoalmente e achei que você era mais magro. É mesmo? É. Tem celular na bunda lá. Nossa, olha, achei que você era mais magro, Rafa. Olha, tudo bom? Que horas são? Gente, agora eu vou me arrumar. Acabei de tomar um banho. Por quê? Eu fui convidado pela Tic Tac para o lançamento do Tic Tac Maçã Verde e ir às 6 horas hoje para as próximas stories. Fica aí, fica aí. Então é isso. Às 6 horas lá no Facebook da Tic Tac vai ter uma live comigo, com o Polado e com o Júlio Cossielo para fazer vários desafios, várias coisas legais e divertidas junto com vocês aí de casa. Hoje às 6 horas. É nóis. Já estou com ele aqui. Sabe quem eu sou? Eu sou o Mr. Pauladofu, eu faço vídeos para o YouTube, quer dizer, fazia, né? Agora está duas semanas sem postar, todo mundo me odeia agora. Você está de parabéns, eu sou o Júlio, eu sou de Rochidale. Eu vou causar, eu vou causar, eu vou arrumar treta com um cara. Por quê? Porque eu quero causar. Ah, não, mas se eu sou o Júlio, Cossielo, você é quem? Sei lá, mano, o que você está falando. Eu sou o Júlio, de Rochidale. E eu sou assim, só falo de Osasco e E eu sou assim. Quando pensavam que nada podia ser mais... Em breve, a continuação. Ô, vamos gravar essa porra? Vamos, vamos. Gente, vamos entrar ao vivo agora, na página do Tic Tac com ele. Venha, só venha. E ele? Cadê ele? Ô, louco. Ô, louco. O Mr. Pauladofu, olha esse cabelo lindo do Castelatinho, hein? Nossa, dale. E ele? E ele? O Mr. Pauladofu, você se apresenta aqui depois, tá? Um, dois, três, beleza? É, cada um tem que se apresentar, né? Isso. A gente vai começar no plano aberto... Vai começar logo mais. Tá, viu? Mano, tá ligado, né? Primeiro crise, depois você vai pro... Ali o Paulado sugadaço, ó. Tá sugado, Paulado? Eu tô sugadão. Sugou. Não, eu tô feliz, eu tô feliz. E ele ganhou ele. Faliu. Ô, louco. Desengajou ali, ó. Cris, hein? Fantástico. Até. Obrigado.